Ônibus do transporte coletivo registra um recorde diário de passageiros. O número de passageiros dobrou nos últimos dois anos. Agora, isso é bom ou ruim? Quais os problemas que vêm junto, Jaqueline? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Olha, o pessoal tá dizendo que a quantidade praticamente dobrou nesses últimos dois anos. No bico da pandemia, muitas pessoas não puderam sair de casa, mas a gente que acompanhou, a gente sabe também que teve uma redução de ônibus. As pessoas que realmente não puderam ficar sem trabalhar, tiveram que enfrentar a pandemia e mesmo assim passaram por aqui. E a quantidade hoje parece que dobrou. Se não fosse pelas máscaras, a sensação que a gente tem é que nem teve pandemia. E agora a gente tá no horário do almoço, agora muitas pessoas não estão precisando do ônibus, já estão em casa ou já estão no trabalho, almoçando. Mas a gente percebe que quem passa por aqui reclama sim da demora dos ônibus, da quantidade de pessoas esperando. E eu quero saber do pessoal. Tô com o Jaraguá. Vamos, Jaraguá, dar uma volta aqui pra conversar com o povo. Olá, minha querida, tudo bem? Boa tarde. Você percebeu que a quantidade de pessoas nos ônibus aumentou depois da pandemia? Sim. Tá difícil andar agora? Tá. Você que anda com criancinha, então, é que fica a situação lá dentro? Fica difícil quando tem onde sentar, né? Não tem, né? Não. Mas dobrou mesmo a quantidade de pessoas? Dobrou. Pois é, obrigada, viu, minha querida? Boa viagem pra você. As pessoas, ô Loares, elas reclamam da demora ainda, da grande quantidade. Você que é estudante, percebeu que a quantidade de pessoas nos ônibus aumentou? Eu não sei. Você não percebeu ainda? Não. Tá cheio como sempre ou tá vazio como sempre? Eu chego cedo. Eu chego mais tarde. Chega mais tarde, né? Tá certo. Obrigada. Ô Loares, aqui agora há pouco tava lotado de pessoas, as pessoas acabaram de entrar no ônibus. Mas é isso. A boa notícia é que esse ano não vai ter aumento na passagem, né? E, segundo o presidente da CMTC, a gente fez uma entrevista com ele, daqui a pouco a gente vai assistir, mas ele disse o seguinte, a situação que já está ruim vai piorar um pouco mais, porque vai ter o bilhete único. Então, outras pessoas vão se sentir motivadas a deixar o carro em casa, a pegar o bilhete único, a usar o bilhete único pra economizar, né? Tem um bilhete família que vai dar pra trazer mais gente. Então, assim, a situação que já tá difícil tende a piorar. Mas se é que tem uma boa notícia, é que os ônibus estão nas ruas. E outra notícia é que não vai ter aumento esse ano, viu, Loares? Aliás, ô Jaqueline, o Tarcísio Abreu, que é o presidente da CMTC, tá ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. E vamos tentar entender essa matemática aí, né? Coloca o presidente da CMTC aqui no ar, né? Nós vamos falar sobre esse assunto. E agora, além de tudo isso aí, gente, nós temos um agravante. Com o aumento do preço do combustível, as tarifas do transporte por aplicativo, as tarifas subiram. Então, na verdade, as pessoas diminuíram, estão diminuindo o uso do aplicativo e voltando para o ônibus também. Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, boa tarde. Boa tarde, Loares. Tudo bem? Bom, me explica essa matemática que a Jaqueline falou. Então, a previsão é de aumentar ainda mais o volume de pessoas andando de ônibus? Sim, eu acho que você fez uma pergunta para a Jaqueline, né? Se isso era bom ou ruim. Na realidade, isso é bom. Isso mostra que nós estamos retomando, né? O movimento da cidade, nós estamos retomando, né? Essa retomada da pós-pandemia. Então, isso é um bom movimento. O que a gente precisa agora é dar as respostas para isso. E aí, sim, incrementar mais viagens. Dá para o passageiro essa condição para que ele possa fazer o seu transporte, fazer a sua locomoção dentro da cidade, da região metropolitana. Agora, as melhorias parece que não acompanharam, né? As melhorias, pelo menos assim, a percepção que a gente tem é que a qualidade não melhorou que pese esse aumento de número de passageiros. Valores, de agosto do ano passado até agora, nós já incrementamos mais de 1.100 viagens no pico, né? Então, nós estamos trabalhando isso, né? Lógico, é um projeto, né? Nós estamos falando da nova RMTC. É um planejamento. São várias ações que vão ser implementadas. Então, nós estamos trabalhando no momento para poder atender essa demanda. E aí, fazendo os atendimentos pontuais, colocando viagens novas, incrementando linhas novas, fazendo ajustes que são necessários. Existe uma equipe técnica da CMTC hoje que está acompanhando e fazendo esse atendimento e fazendo essas mudanças, né? Diariamente. Então, hoje, nós temos já uma rotina de acompanhamento, de mudanças que são necessárias. E esse é um trabalho diário. Presidente, eu sempre fui muito crítico, né? Antes da gestão do senhor, muito crítico à CMTC. Em função da... Parece que o trabalho não estava indo em sintonia com o povo. Essas mudanças com a nova bilhetagem aí, né? Esse novo formato. O senhor acredita que vai melhorar em quê para o passageiro? Eu acho que, primeiro, é uma convicção que vai ter melhoras, né? No transporte. O transporte vai passar por uma transformação. E o que eu vejo de melhoria? Eu vejo uma transformação. Nós vamos colocar mais ônibus, nós vamos colocar mais viagens, nós estamos falando de aquisição de ônibus novos, nós estamos falando de toda uma série de bilhetagens, de produtos de bilhetagem que vão trazer para o passageiro redução do tempo de viagem, vamos ter redução do custo, nós estamos fazendo a manutenção do preço da passagem, né? Passagem está desde 2019 a 4,30. Nós estamos mantendo essa mesma passagem a 4,30 também no ano de 2022. Então, tudo isso são ações que hoje a CMTC tem feito junto com o governo do estado, com a prefeitura de Goiânia e demais prefeituras, para que a gente possa manter o valor da tarifa, que a gente possa incrementar melhorias e que a gente possa ter uma reformulação no sistema. Presidente, é só para a gente explicar, quer dizer, não vai aumentar para o passageiro na hora que ele vai tirar o dinheiro e comprar o bilhete. Mas a diferença do aumento da passagem vai aumentar, né? Só que o governo do estado e as prefeituras vão assumir a diferença. As empresas, elas vão entrar com o que aí na história? Na realidade, Olares, existe hoje, né, dentro do contrato de citação, uma tarifa de remuneração do serviço. Essa tarifa de remuneração é exatamente o valor do serviço que deve ser prestado. Então, o que nós estamos fazendo, e a CDTC, que foi reestabelecida, né, dia 25 de fevereiro, foi exatamente para isso. Para que a gente possa, né, fazer essa distinção. Uma tarifa que será cobrada do usuário e a tarifa de remuneração do serviço que está estipulado no contrato de citação que foi realizado em 2008. Qual que é a contrapartida das empresas? A contrapartida é exatamente a implementação de aquisição de ônibus, né, reestruturação do sistema, colocando novas viagens, tendo todo esse serviço de bilhetagem. O bilhete único hoje vai dar para o nosso usuário uma liberdade maior dele se locomover dentro do sistema. Nós temos o Vale Transporte e Assinatura. Então, são produtos que estão sendo lançados junto com a reformulação da frota, junto com a infraestrutura. Nós estamos colocando novos abrigos, tem todo um trabalho para ser feito. E isso é a contrapartida das empresas. Então, nós estamos fazendo aí essa reformulação, de acordo com a lei que foi criada, né, na Lego, em 29 de dezembro de 2021. Junto com isso, a contrapartida das empresas e uma participação do poder público maior voltada para poder o nosso usuário ter o serviço que merece. Eu tenho algumas broncas aqui, eu vou colocar para o senhor responder, mas antes eu queria até que o senhor falasse para mim. O contrato da CMTC com as empresas foi assinado em 2008 e até hoje não foi regulamentado ainda a idade da frota e vários outros detalhes. Esse contrato vai ser regulamentado depois de tanto tempo ou não vai ser mexido? Porque hoje não tem idade, tem ônibus aí, ano de 2008, ainda circulando nas ruas de Goiânia e região metropolitana. É, a frota mais antiga que nós temos hoje, Lars, é de 2008. Nós temos alguns ônibus de 2011, 2014, né? Então, teve uma pequena renovação, mas hoje, no contrato de citação que foi feito em 2008, não tem essa previsão. O que nós estamos trabalhando agora é para que essa frota seja renovada a todo o período. Então, durante o ano 2022, 2023 e 2024, nós temos toda uma frota nova para atender esse nosso usuário, né, com melhor qualidade, com ar-condicionado, né, conectado com Wi-Fi, ou seja, tem realmente um ônibus adequado para esse serviço. Então, isso vai acontecer nos anos 2022, 2023 e 2024. E aí, depois disso, a gente tem realmente deliberações da CDTC que façam essa frota acontecer, essa renovação automática. Isso é bom. Presidente, eu queria que o senhor olhasse comigo essas imagens que eu vou mostrar agora. Passageiros, né, reclamando aí da falta de ônibus em Nerópolis, né? Segundo, aí os passageiros, foi retirado o ônibus de 10 horas da noite. Com isso, os passageiros precisam esperar quase uma hora até o outro ônibus chegar, né? Quem está ali no terminal da Praça da Bíblia, os ônibus, de forma geral, de Goiânia para Nerópolis. E Nerópolis para Goiânia não é de hoje, é a linha 581, que é o terminal Praça da Bíblia, Nerópolis. O que que o senhor pode, né, o que que o senhor pode fazer? O que o senhor anuncia para o passageiro de Nerópolis? O que eu posso anunciar é que nós estamos acompanhando a situação, Nerópolis, Teleslópolis também teve algumas reclamações. E o que nós estamos fazendo é monitorando esses horários e colocando esse serviço para que seja atendido. Então, novas viagens estão sendo incrementadas nos horários, né, do pico da manhã, do pico do almoço, né, que teve uma retomada também, e no pico da noite, para que a gente não possa ter esse tipo de imagem, nem esse tipo de situação acontecendo mais no transporte. Então, várias viagens estão sendo incrementadas, para que a gente possa reduzir o tempo de espera, né, o tempo entre uma viagem e outra, para que o passageiro possa ser atendido e que a gente possa não ter mais essas imagens aqui mostradas por você, Aloares. É, inclusive, sobre esse caso, a gente já tinha conversado, né, com a assessoria da CMTC, e a assessoria já tinha passado para a gente que, a partir de hoje, volta a ter essa viagem às 10h20 da noite. Então, hoje, o usuário já pode contar com esse serviço, né, presidente? Pode contar, e nós estamos fazendo isso de forma, é, todas as semanas, todas as semanas nós estamos incrementando viagens, nós estamos fazendo mudanças, nós estamos adaptando de acordo com a necessidade, nós temos equipe de, né, de pesquisa, de acompanhamento do serviço nos terminais, né, acompanhando as linhas que nós temos hoje na movimentação, e esse trabalho é feito diariamente, Aloares. Então, de acordo com a demanda, né, tinha até colocado isso, as regiões metropolitanas, as cidades, né, os municípios, têm solicitado, né, incremento de viagens, têm solicitado novas linhas, adequações das linhas que nós temos hoje, e isso tem sido feito e toda semana tem sido entregue. Como eu falei, foram mais de 1.100 viagens, né, incrementadas de agosto até a data de hoje. Nós tivemos, essa semana, manifestação lá na BR-060, em Teresópolis, onde os moradores, né, protestaram, fecharam a rodovia, e aí foi mandado uma equipe de vocês lá para negociar com os moradores. Já foi restabelecido aquele serviço? Os moradores lá já estão contando com aquela mudança? Isso aconteceu na última sexta-feira, Aloares. Na segunda-feira, né, o serviço já tinha sido estabelecido, nós tivemos lá um problema nos últimos três dias, né, sexta, quinta e quarta-feira, com o ônibus quebrado no horário das 6 horas da manhã. Esses horários foram atualizados, a planilha foi repassada para a comunidade, nós recebemos, né, velhadores, a comunidade, lá na CMTC também. Após a reunião que teve lá em Teresópolis, nós tivemos uma comissão que veio à CMTC, eu mesmo recebi pessoalmente, e todo esse serviço foi restabelecido desde segunda-feira, está sendo atendido conforme estava previsto. Ou seja, a planilha de atendimento está sendo cumprida, está sendo entregue à população conforme estava previsto. Presidente, eu pedi para o senhor continuar comigo, o Tarciso Abreu, que é presidente da CMTC, Eu vou voltar com a Jaqueline Mendonça, que está acompanhando aí, né, no terminal, a movimentação. Nesse horário, o número de passageiros é menor, mas a situação parece que não é tão diferente, né, Jaque? Exatamente, isso aqui é o ônibus 021, Terminal Praça da Bíblia. Ô, Lóris, olha só, esse aluno aqui vai fazer um esforço para ver se consegue entrar, né? É sempre assim? É. Olha só, sempre lotado desse jeito? Olha aí o senhor, tentou entrar, não conseguiu. É uma situação complicada. Meu senhor, vem aqui. Vem cá. Tentou entrar, não conseguiu. É sempre assim a situação? Ah, tá sendo, né? Tá muito cheio agora? E, Géola, as pessoas ficam até constrangidas em falar, porque é uma situação muito chata, né? As pessoas têm compromisso, têm que ir para casa. Me conta uma coisa, como é que tá a situação aqui? Tá muito lotado? Tá, tá péssimo. Tá lotado demais. Tentou entrar nesse ônibus agora? Não, nesse não, mas nos outros já tive problema já. Sempre lotado? Sempre lotado. Mas a pandemia não tinha melhorado um pouco? Tinha mais ou menos, melhorou, mas aí voltou, tudo normal. Voltou. O vovão voltou? Voltou, o vovão voltou. A gente chega aqui e já saiu, né? Não chega vazio? Não chega vazio, mas ele não sai na hora, não. Atrasa muito? Demora um pouquinho para sair. Ele chega, descarrega o pessoal e depois ele para e depois... não, é só de hora e hora. Qual o principal problema, na sua opinião? Ah, não. Tem muitos problemas. São muitos? São muitos, eu não sei nem como explicar. Mas não estamos com um bom tempo para ficar conversando, então, né? Não. Não, é só horas de conversa. É, duas horas ou mais, né? Ou mais. Pois é, Lóris, a situação aqui é sempre a mesma, né? Tenta melhorar de um lado, bagunça de outro, mas uma coisa é certa, o pessoal precisa de transporte para poder chegar aí em casa, no trabalho e a gente vai continuar aqui, Lóris. Qualquer coisa já chama a gente, tá bom? Obrigado, Jaqueline. Para a gente encerrar aqui, o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, está comigo aqui. Presidente, a partir de quando o passageiro vai começar a sentir essa mudança nessa nova forma de bilhete e tudo mais? Mas a partir de quando eu vou poder convidar o senhor para andar comigo num ônibus para a gente ver se o negócio está funcionando? Lóris, a proposta nossa é dia 2 de abril começar com bilhete único. É a primeira implementação que vai sair, é dia 2 de abril, com bilhete único. A partir de 2 de abril, a cada 30 dias, a proposta é lançar um novo produto. Então, nós temos o bilhete único dia 2 de abril. Dia 2 de maio, nós estamos com o Vale Transporte Assinatura, que é o segundo produto que vai ser lançado, que vai trazer benefício para o trabalhador e para o empregador, porque ele vai ter agora um cartão de assinatura, que ele pode fazer até oito embarques durante o dia. Então, ele pode usar tanto para o trabalho como para o dia a dia dele. Se ele tiver alguma necessidade de alguma viagem durante o dia, ele pode fazer usar o mesmo cartão e não vai ser cobrado nenhuma viagem para ele. Então, a partir do dia 2 de abril, esses bilhetes serão implementados a cada 30 dias. Essa é uma mudança que vai exatamente transformar o sistema. Vai dar para agora para o nosso usuário um modelo novo de se locomover dentro do sistema de transporte coletivo. Além disso, o que nós estamos fazendo de imediato hoje é exatamente a implementação de novas viagens. É colocar novas viagens, reduzir esse tempo, esse intervalo entre as viagens que nós temos hoje no sistema, com mais ônibus e fazendo um atendimento melhor para que o usuário não sofra, como nós estamos vendo nas imagens. E agora, nós também com esse pós-pandemia, o que nós temos percebido é que o horário de almoço, ele está tendo uma demanda maior que tinha em 2020 e 2021. Então, tanto o horário de almoço como o pico da noite, teve algumas mudanças. Isso faz parte desse processo pós-pandemia, dessa retomada que nós estamos observando e acompanhando dos passageiros. Então, estão tendo novas demandas e novas necessidades de viagens. Isso está sendo feito. Esse é o trabalho emergencial que a gente precisa fazer e está fazendo. E agora vai ter um acompanhamento ainda maior. É, Tarcísio Abreu, presidente da CMTC, muito obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. Então, depois do dia 2 de abril, vou te convidar o senhor para dar uma volta, algumas linhas aí. Eu vou escolher a linha, o horário, aquele negócio todo. Só liga o seguinte, a qualquer momento eu passo aí para te pegar, para a gente dar uma voltinha aí na linha e para ver se está funcionando ou não está. Presidente, obrigado, boa tarde, viu? Eu que agradeço, Lázio, pelo espaço, pela oportunidade. E pode fazer o convite, marca o horário, a linha, eu estou à sua disposição. Acho que o nosso objetivo é esse, é realmente fazer uma transformação para que o nosso usuário tenha qualidade de vida e qualidade do sistema de transporte.